Exatamente. Mayara, o que você nunca disse para... Silvio Santos? Meu Deus do céu. Minha história com Silvio, além de eu trabalhar lá como atriz, minha última passagem pelo SBT foi junto com o Irval. O Irval tinha acabado de sofrer um acidente, ele caiu, fez uma operação muito difícil. E quando a gente voltou, não foi no Brasil, quando a gente voltou para o Brasil, o Silvio ligou e falou, quero falar com você. Então eu fui com o Irval até a casa do Silvio e o Silvio fez o convite para o Irval dirigir o núcleo de teledramaturgia. Ele estava aqui na Band. Ele estava na Band, saiu da Band e foi lá para o SBT. E eu fui junto. Só que assim, ninguém sabe, mas o Irval, ele ficou muito mal depois da operação. E eu tinha que botar a roupa nele, eu tinha que fazer a barba dele, eu cuidava dele, porque eu queria, entendeu? Eu queria muito mesmo, assim. O meu amor por ele valia por qualquer coisa. Então eu cuidava dele e todo dia antes de trabalhar, eu cuidava, eu tinha, depois eu comecei a ter enfermeira, mas cada vez que a gente chegava no SBT com uma enfermeira, era uma fofoca. Fofoca de que tipo? Menina, você não... Olha, eu nunca trabalhei num lugar de tanta fofoca em toda a minha vida. É? É. E eu nunca fui tão mal falada em toda a minha vida. Nessa época que você estava... Eles inventaram coisas de mim, tão absurdas, mas assim, que você, assim, eles tentaram me destruir. Por quê? O Irval era o grande diretor. Sim. Apesar da doença, ele era um homem muito forte. Você não falava assim, Irval, faz isso. Como eles diziam que eu fazia. Quando você chega numa emissora, você coloca a sua equipe. Então o Irval trouxe a equipe dele, começou a montar a equipe dele. Pra isso, ele tem que dispensar a equipe que estava lá há muitos anos. Sim. A equipe saía e começava a falar mal de mim. E começava a falar que eu estava mandando fulano embora. Quer dizer, que você estava fazendo a cabeça dele? Que eu mandava. Ah, mas você mandava. É, que Irval não apitava mais nada. E que eu mandava. Então você virou persona não grata. Eu virei, exatamente, persona não... Mas assim, de uma forma tão absurda que... Você sofreu horrores, então? Horrores. Horrores. Você não sabe o que falaram de mim. Qual tipo de absurdo, assim, isso aconteceu nessa época? Porque eu fazia voodoo pras pessoas. Voodoo? Magia negra? É. Que eu... Nossa, eu fico triste. Que eu... Enfim, que eu mandava e desmandava. E que eu mandava as pessoas embora. E assim, juro, uma coisa que ninguém sabe. E assim, eu fico até triste de falar, porque era uma coisa... Eu choro. Mas é que era uma coisa tão íntima minha e do Irval, porque assim... Ele estava muito doente. Então a gente chegava no SBT e a gente entrava na sala dele e trancava a porta. Porque eu precisava trocar ele. E todo mundo falava que eu estava lá para mandar fulano embora, para, sabe? Para fazer coisas horríveis. E eu não estava, eu estava trocando o meu marido. E isso nunca ninguém ficou sabendo. Então eu sofri horrores, assim... Nossa! E um dia a gente estava gravando. E chamaram a gente. Não foi o Silvio, porque o Silvio até então falou com a gente o tempo todo. Me ouvia muito o Silvio. Porque eu acho que ele é uma pessoa maravilhosa. Mas do mesmo jeito que ele tem a ânsia de fazer, a ânsia de dar certo, ele não dá o tempo. Ele não deixa a gente mostrar para ele. E eu prometi para ele. Foi uma coisa meio pessoal, assim. Eu falei, Silvio, vai dar certo. E não deu. Então um dia a gente estava gravando, a gente recebeu uma notícia que tinha que ir até lá, a diretoria. E o cara falou assim, olha, Eival, você está afastado por problema de saúde. A gente estava no meio de uma cena, no meio de um dia inteiro de gravação. No outro dia de manhã, a minha demissão estava na minha casa. E assim, eu nunca pude... Totalmente de sorrisas. Eu nunca pude me defender. E as pessoas que o Eival tinha mandado embora, elas não tinham ido embora. Elas estavam lá. Elas estavam em casa. E aí, no dia seguinte, toda a equipe voltou e disse assim, a volta dos que não foram. E qual foi a reação do Eival, Mayara, nesse período? Ah, ele ficou muito mal. Ele ficou muito doente. Mas enfim, eu não quero falar de tristeza, assim. Eu quero falar que o que as pessoas falavam de mim naquela época, que eu fazia voodoo, que eu sacaneava, que eu mandava todo mundo embora. Gente, eu estava cuidando do meu marido e tentando fazer com que a novela desse certo. Alguns atores me agradecem muito até hoje. Tipo, Bete Coelho, Luciene Adame. Elas dizem, Mayara, se não fosse fosse ali, a gente não teria nem estreado a novela. E juro, Márcia, eu carregava o Eival muitas vezes no meu braço. Ou seja, você foi...